Música 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 Darudo Ficou Música Música Sentindo-se impotente, sacerdotista Como é o meu Tudo nos torredores humana Homem e sequer Ser capaz de mover o mundo Música Humilhante não é Mas foi assim que eu me senti Durante todos aqueles anos Uma maldita marionete Um brinquedo A deusa Que brócia deseja a pedra Que você nos E já que não quer Nomegar Destruirei tudo Até encontrá-la Música 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 E no fim Caso não encontrem a pedra Desejar pela morte Será sua única súbita Que jamais será Vendida Música Pois farei de sua vida A pedra da alma Tão desejada Por um brócia Música 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 Música